Amadeu Campos, 32 anos de jornalismo, você sabe que política e campanha principalmente não é pra quem tem dúvida ou pra quem é fraco. Você teme, de alguma maneira, insinuações como a gente viu aqui, ou ataques diretamente pessoais no percurso dessa pré-campanha ou durante a campanha? Marcos Melo, você sabe disso, que tem mais experiência do que eu com política. Política é assim, se o seu adversário não tem defeito, a gente bota, a gente arranja, a gente inventa, é assim. Então, eu tô preparado pra isso. Falei uma vez aqui, eu tenho um couro grosso. Podem bater, eu tenho um couro grosso. Não tem problema, podem bater. Agora, não esperem que eu vá chafurdar na lama, que não vou. Meus adversários, fiquem sabendo. Qualquer contestação que eu fizer, qualquer crítica que eu fizer, será no plano das ideias, será nos argumentos, será discutindo gestão, será discutindo a minha cidade de Terezinha. Plano pessoal, eu não vou, porque o prefeito Firmino é um cidadão, ele tem família, tem filho. Doutor Pessoa é um cidadão, tem família, tem filho. Deputado Silas, da mesma forma, deputado Evaldo, o Júnior MP3, que é pré-candidato do PT, todos eles têm família. Eu não posso, não tenho esse direito de invadir a vida pessoal das pessoas por uma disputa política. Eu, por um tempo, não tenho conhecido, tenho medo. Ultras nunca podem dizer com Deus, mas, o povo é Arrela. Minha, um tempo, não tem o que aparentemente se realiza o Brasil do PT. Minha é um cidadão. Minha occupied ik un Jerônia para mim. Minha eu também me sinto um contato. Minha, um tempo, não tem dificuldades. Minha é a effort Elijah Me Jacobi a mistura, meu irmã, Antes que eu quem entreiцу, eu tenho relação à nossa Ansosta.